E nós estamos aqui no Chá de Cozinha, a loja está linda, decoração, utensílios domésticos, você tem que passar aqui pra conferir. E agora no Mistura Clipe Nacional você vai conferir Claudio Zolli, um carioca de 49 anos, que surgiu em 1978 com a banda Brilho. Em 2001 ele lançou o CD Na Pista. E agora você vai conferir a música Acendo o Farol, um sucesso de Intimaya, interpretada por Claudio Zolli. Confere. Acendo o Farol E aí, o Farol E aí, o Farol Valeu, o Farol Foi ótimo, hein, cara. O Farol Desiste, desiste, cara. É o que é o Lércio, viu, bicho? Melhor coisa. Moleque, você só olha, esquece de fechar a porta, senhor. Tá. Vamos, né? Vamos aproveitar, vamos naquele restaurante ali, comer aquele... Vamos, vamos, né? Tchau, tchau. Veja! Me mechanics Eu curou, acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou, acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém lhe amou e foi-se embora Ele eu curou, acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou, acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém lhe amou e foi-se embora Você pode se encontrar Você deve se ajudar E viver tranquilamente Sentindo o disposto Eu vou, acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou, acendo o farol Acendo o farol, acendo o farol Se alguém... La, 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 la No, 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 no La, 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 la No, 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 no La, 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 la E viveru, acendo o farol Se alguém ligou, acendo o farol Acendo o farol, acendo o farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém lhe amou e foi-se embora Ele eu curou Acendo o farol, acendo o farol Ele eu curou Acendo o farol, acendo o farol Ele eu curou Acendo o farol, acendo o farol E eu vou, acendo caros, acendo caros E eu vou, acendo caros, acendo caros E eu vou, acendo caros